Sabe o que eu tô fazendo agora, pessoal? Eu tô avaliando a evolução do Paulo Diego e dizendo pra ele o seguinte. Pra cima, meu irmão. Vamos que sábado tem aula pra vocês. Eu estou, nesse momento, interagindo com a galera da Nação Renato Cariani. Você não está na Nação Renato Cariani, pelo amor de Deus. A nossa comunidade, a nossa nação reunida numa plataforma incrível que envolve uma comunidade única, uma rede social onde eu interajo diretamente com vocês, uma rede social exclusiva nossa, além de um conteúdo incrível da área de membros, muita informação, nutrição, treinamento, corpo humano, a sua capacidade mental em evoluir, área de finanças, área de negócios, tudo o que você precisa pra evoluir na vida. Quer fazer parte da comunidade Nação Renato Cariani? Por favor, link no topo dos comentários. Vem fazer parte. Olha o Daniel, a primeira avaliação dele foi em junho de 2023. 22 anos, 69 quilos, 20% de BF. Olha aqui, ó. Em setembro. Nova avaliação. Estou contigo, meu irmão. Pra cima. Olha eu aqui de novo. E aí, pai, já. Tudo bom? Meu filho Acryus. Hoje nós vamos fazer um treino de peito. Tá todo mundo viajando e meu filho tá aqui diariamente. Eu ouvi dizer que vai ter um pós-treino maluco aí pra nós. A proposta é essa. Então já que tá só ele, meu filho hoje, vou fazer um treino aqui de peito, ele vai fazer exercícios que empurram. Vamos fazer mais peito, um pouco de ombro e um pouco de tríceps. Depois nós vamos conhecer um lugar novo. Eu vou ensinar meu filho a comer grandes quantidades. Fechou? Você vai conseguir comer mesmo? Ah, vamos ver. Eu já tô com fome, velho. Eu já vim com fome. Vai falar você também? Tinha um jeitão. Então vamos treinar. Bora. E depois tem pós-treino. Primeiro, vamos pesar o Acryus. Só pra vocês terem uma noção. Vai filho, tira o telefone do bolso. Porque aí depois a gente volta e vê o quanto de peso ele ganhou. Quanto que você vai conseguir comer. Perfeito. Hoje é só refeição livre. Lembrem-se. Nós não vamos fazer isso porque é a refeição livre dele, tá? A gente não tá saindo do plano. 66.4. Registrado. Registrado. Ó, você tem que ganhar uns 2kg pelo menos, cara. Hoje? É. Hoje. Essa é a meta, então. Essa é a meta. Não é, Lúcia? Vai ser 2kg de peso corporal que ele vai ganhar, mas ele vai colocar nele 2kg aí de comida, pelo menos. Aí depois com o treino, a gente distribui esses ingredientes. Vamos fazer agora um treino. Vamos pesar depois do treino pra ver se você perdeu peso também. Tá. Tá bom? Boa. Agora, vamos fazer agora peito. Guilherme, pra ele é muito bom, né, esse tipo de alimento, porque ele é um cara que ele não tem muita massa, nem gordura. É, assim, as pessoas não podem confundir a refeição chat meal, que é o que ele tá usando agora como uma estratégia pra aumentar as calorias do dia, aumentar o aporte calórico, mas isso não deve ser feito frequentemente. Pessoal, entenda uma coisa. Sobre o chat meal, é uma estratégia que nós utilizamos de acordo com a pessoa que tá trabalhando conosco. O acriano, ele tem direito a um chat meal, uma refeição livre por semana. Não deve ser feito isso frequentemente e deve ser incrementado de acordo com o seu propósito. Nós precisamos aumentar o peso do acriano, mas o peso do acriano tem que ser aumentado de músculo, não de gordura. Fazer uma estratégia dessa faz com que eu tenha um volume maior de energia, consiga uma maior reposição pra tentar provocar um choque e fazer o físico dele evoluir. É essa a ideia de estar fazendo essa refeição livre hoje. Portanto, precisa ser calculada essa refeição. Então não adianta você, ah, hoje é meu final de semana, vou fazer igual a criano. Se você tá pensando em ganhar peso e tem uma dieta controlada, isso só cabe se o seu nutricionista colocar como estratégia. Caso ele não coloque, isso não serve pra você. Então preste atenção nisso. Vamos lá. Ansioso, Jovem? Cara, tô ansioso pra ver qual que vai ser a nossa refeição aqui depois. O que será que os caras preparou pra nós? Vai descobrir. Tem que comer bastante. Ontem no treino de perna saí. Você tem que sair de lá pelo menos assim, ó. Você não acha? Comer uns 10 minutos. Tem que fazer valer a pena, velho. Tem que se matar aqui pra depois até retomar. Não sei se. Ontem você saiu morto. Não, ontem saí destruído no leg press, lá me quebrou, mano. Fiquei fazer, tipo, 8 séries, parava 10 segundos, fazia, tipo, 8 repetição. Parava 10 segundos, fazia 8, parava 10 segundos, fazia 8. Eu tenho que treinar pra que essa refeição livre vá todo como você treinou hoje. Você já foi pra rave já, filho? Não, não. Nunca foi numa rave. Não, não. É, filho. Por enquanto é melhor você ficar longe da rave. Longe dos perigos noturnos? Sim. Precisamos ganhar massa. De rock? Tocai a show, tipo. De rock. Foi no último, faz minutos, velho. O rock mesmo, o último que eu fui, foi até o nome diz adiós amigos. Fui no Ramones. Pô, pra você ter uma ideia, os caras eram todos vivos, né? Hoje já morreu dois. Faz tempo, hein? Você vai bastante em show, né? Ah, antes do projeto eu ia. O último que eu fui foi do Naldo. O Naldo caiu no final do show. Caiu? Do pau. E aí, garoto. Vai. Vai. É 12. 5, 6, 7, 8, 8, 8, sobe, sobe, filho, sobe, 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 sobe. Vamos de 4 de 8, então. Clássico. É o que sobe hoje. Como é que é a risadinha que tu fez? Vai ter campeonato. É a risada do Júlio. Daqui a pouco vai ter campeonato da minha risada. Tem que ter, tem que ter. Vocês vão se preparando, hein? Júlião, tá lançado. Vamos lançar o desafio? Imite a risada do Júlio. Marca a gente no Instagram e vamos repostar. O melhor vai vir conhecer o seu dele. É isso. Pronto. Combinado? Combinado. Aí a gente escolhe. Tem que sair perfeito. É isso. Então a gente vai deixar o modelo pra vocês. Você já começou. Não, mas essa é a minha, não é a sua. Júlião, talvez ele... Nossa, sem querer eu lancei uma tendência, mano. Me arrumei meio que na pressa ali. Vim com uma meia da CCXP. Uma meia do Darth Vader. Beleza. Misturou tudo. É moda que fala, né? Não, não. Uma meia de cada. Uma meia de cada? Uma do Darth Vader. Isso é clássico na casa do solteiro, né? Você vai pegando as coisas e colocando. Dois. Vamos, garoto. Três. Quatro. Ó a direção. Um todo. Equilíbrio. Equilíbrio. Cinco. Quero duas na guerra agora. Vem. Mais uma ainda. Boa. Boa. Soltou. Ai. Três séries. Dói aí? Hã? Dói aí? Pega tudo. Pega tudo? Se tá pegando é porque tá indo bem. É o pump. É o pump. É o pump. Tentar hoje fazer flexão de novo, tá? Depois desse a gente já... Aquelas flexões. A bracetinha dele aqui. Dá uma olhada. Vem cá desse lado. Começando a aparecer um... Pra quem não acredita, ó. Força aí o braço. Aí, ó. Acredite. Acredite. Acredite que as coisas acontecem. Pra quem trabalha, né? Quem não trabalha... Assiste o sucesso dos outros. Então, ó. Pra vocês, hein? O que vocês acham de trabalhar junto com todo mundo nesse projeto? Fica a dica. Quem quiser saber mais... Informação aqui. Primeiro comentário no Rodapé Nação Cariani. Tudo que você precisa pra começar vai tá aqui. Nessa plataforma. Bora, Cariani. Vamos, filho. Vai. Desce um pouquinho mais. Aí. Vai mais fundo. Quatro. Vai. Desce, 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 desce. Tô aqui. Cinco. Vamos. Seis. Mais dois. Equilíbrio. Descida é sua. Descida é sua. Controle. Controle. Vai. Muito bom. Pode ficar aí. Vamos começar o segundo exercício. Crucifique. Deita aí. Segurou? Lembra? Mesma linha do ombro. Isso. Excelente. Olha como melhorou a coordenação dele. Um treino com pesos livres. Afasta suas pernas. Grande afastamento. Vai. Tá perfeito agora. Empurra os pés pra fixar o quadro. Um. Cinco. Vai. Seis. Sete. Oito. Mais dois. Nove. Mais um. Aí, cara. Muito bom. Esse pega mais que o outro, né? O ombro. O ombro. Assim, a gente pegando tudo, né? O ombro estabiliza. Ele trabalha bastante aí pra ajudar o peito durante esse movimento. No começo, os exercícios de puro rápido, o ombro pra cima, assim. Sentia mais um do que o peito. Deu os um, ficou mais forte e parou de doer. É. É incrível, cara. Tô vendo aqui. Olha a bolinha que saiu aqui, velho. Olha o ombro. Separadinho. Vai vendo. O pior é que o desenho dos seus músculos são bons, cara. São alongados, não são músculos curtos. Crescer mesmo, não vai ficar aquele bíceps encurtado, sabe? Vai ficar bem alongado, vai ficar legal. Atrás. Aqui não. Aqui um pouco, mas aqui bem mais. Mais. Caramba, femoral. Onde ele sofreu, viu? Onde foi? Onde foi? Onde estamos no quadríceps, mas o femoral dele tá sentindo mais. Então, estamos evoluindo, cara. Impressionante a sua evolução. De onde você sair pra onde você está. Tá rendendo demais, cara. Vamos lá. Sinto que quando eu dou uma corridinha, tem uma musculatura aqui que já tem. Você já sente o peito pesado aí. Será que vai? O mesmo exercício? Olha. Na verdade, é assim. Pensa comigo. A barra tem 20 quilos. Nós adicionamos 2,5 de cada lado. Então, tecnicamente, hoje você já fez com 25 ali na barra. Esse ângulo inclinado é mais difícil. Vamos daí. Tudo reto. Você vai conseguir carregar mais peso. Então, assim, a minha ideia é tentar manter as cargas. Não tô fazendo nada demais. Se não der, diminui. Aí você é. Agora a gente vai empurrar. Igual a supida. Isso. Isso. Lá. Isso. dois, um pouquinho mais assim, aqui, vai, três, até oito, fechando, pirâmide, não tanto, só um pouquinho, pra cá, na minha mão, seis, abriu, tá fechando demais o cotovelo, tá lá, pode parar, ó, o que a gente vai fazer agora, a gente vai limpar esse movimento, ó, não deixa o braço flexionar demais aqui, flexiona ele até 90 graus e deixa o cotovelo ir pra trás, não precisa dobrar demasiadamente o cotovelo, flexionando ele, tá, então flexiona aqui, ó, e ó, tudo, punho, cotovelo e ombro, tudo em alinhamento, em diagonal, mas é equilíbrio, você conseguiu fazer, mas agora você, controlar melhor, vai, atenção, vai, vai, sobe, desceu, aqui, sobe, um, aí, cara, agora sim, dois, travado, desce um pouquinho mais, assim, vai, quatro, não deixa fechar, tá fechando, abre, afasta mais, aí, mais um, mais um, aí, cara, mais um, ótimo, tá pegando o vídeo, já melhorou, tá vendo, é mais o jeito, acertou o jeito, sobe, errou, prestar atenção a todo momento, nunca perder um segundo de atenção, é esse o segredo, põe, ó, põe no joelho, no joelho, lá, 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 por longe, longe, isso, tá vendo, do jeito que tá aí, ó, você desce, levantando os dois joelhos, desce junto, vai, joelho junto, um, desce, vai, ainda mais, desce, 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 seis, vai, sete, confunda um pouquinho mais, aqui, esse é o limite, mais dois, vem, confunda mais, eu tô aqui contigo, vem, 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 volta, volta, deu, muito bom, pegou, pegou, agora vou fazer um outro aqui, também pega bastante peitoral, pullover, tem esse banco, tudo livre, deixa eu passar os exercícios livres pra você, deita aí, assim, assim, isso, pegou, peguei, então vem comigo, vem, vem, volta, vem, longe, até minha mão, volta, dois, estica o braço, aí, estendendo tudo, longe, afasta o peso do corpo, segura o ombro, afasta, 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 volta, quatro, vem na minha mão, afasta, 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 volta, cinco, vem, afasta, 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 seis, enche o peito de água, enche, sete, afasta as pernas, vem, 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 vem na minha mão, oito, são dois, afasta, 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 até minha mão, quase tá na minha mão, vem, vem, desce, 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 volta, excelente, filho, pega a minha atriz, pega né, atriz isso também, pega a longa aí, vai, enche o peito na hora de descer o peso, quanto afasta o peso, o peito tá cheio, vem, projeta pra cima No peito, vem, na minha mão, volta, duro, isso, enche, alonga, volta, aí tá bem melhor. Olha bem esse quadril, ele afasta bem a perna, isso, olha como fica melhor a base, 5, crava os pés no chão, seu quadril não mexer, 6, vem, afasta, 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 7, vem, aí ó, 8, vem, 9, 10, deixa aqui, eu pego o peso, ai, ai, sentindo, bastante tríceps, né, até o Ramon falou que antes era reto, agora tem uma curvinha assim, ó, olha aí, Júlio, ó, ele existe, ele existe, ó, vamos comparar, vem cá, só pra ver o quanto evoluiu, chega aí a criar, não, eu quero te ajudar, eu tô te motivando, não é, aí, Júlio, vamos lá, aí, ó aí, Júlio, ó aí, Júlio, acredite, cara, tá vindo, aí, tem uma negocinha ali, Júlio. Eu vou te falar, esse daqui eu conheci conflito aqui também, conheci esse daqui, ele era amador, hein, fizique, tentando se profissionalizar. O vídeo que fizeram do Casimiro falando que tava, não, me motivei com o Serjão e tal, devia ser a montagem que o Casimiro virava aí, é, você é mesmo, porra. Isso é verdade, você é o Cazé. É, o Cazé é marrom. Cazé é bolado. Cazé, começa treinado e fica assim, ó. Ô, Júlio, chama o Cazé, Júlio, vai. Cazé, estamos esperando você para o projeto, hein, tá todo mundo te marcando, você já tá aí começando uma dieta, então vem aqui conosco que pode ter certeza que você vai atingir o seu objetivo mais rápido aqui com nossa ajuda. É isso. Ó, Júlio convocou, já era, né? Já era. É coro coro. Homem desse tamanho ainda. Só não emagrece se não quiser. É isso. Mais uma? Ó, ótimo. Aí, ó, motivação pra você, ó. Ó, lá. Tá, porra, não descantei. 26. Ó, lá, lá. Abre as pernas. 2, 1. 3, 4, 5, mais 5. 6, 7, 8, mais 2. 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4. 9, 10, stand, 1, 2. Já está melhor também a sua lateral, já não está tão desengonçado. O que tem aqui? 4 quilos. Da outra vez nós saímos com 3. Já começamos com a mais. 1. Olha, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai, sobe, sobe, me ajuda, bicho. 10, mais 2. 1, 2. Ô, Júlio, me ajuda. Você que precisa dar ajuda. É que se não relaxa, o cara vê que vem ajuda, ele dá uma... Psicológico? ...froxada, então precisa dar ali uma fuxada de orelha para que ele continue produzindo. Ixi. 2. Até a orelha, desce até a orelha. 4. 5. Bem melhor. 6. 7. 8. Só no estipo que eu estou gravando demais. 10. 1. 2. Boa, guardou. Olha. Esse era o recorde dele, hein? 2,5. Vamos para 5. 5. 6. 7. 7. É louco. 6. 7. 8. 9. Deu. Muito bom, filho! Hoje vai valer a pena, hein? Hoje vai valer a pena, hein? Vou aumentar até mais um pouquinho. Quanto mais você fizer, mais fome vai dar, né? É... Sozinho. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis, afunda mais. Tô aqui, completo. Sete, mais um. Ô, luta, luta, luta. Deu. Pode aguardar. Mais perto do seu corpo a mão. Aí. Quanto mais afastada a perna estiver do corpo, mais pesado vai estar. Não deixa o que aqui? Se você conseguir fazer com a perna estendida, melhor ainda. Isso. Segura ele pra perto. Tô bem pra perto. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Com a facilidade pra sentir tríceps. Isso. Com certeza, vai produzir um bom tríceps. Um bom tríceps. Que é um indicativo de que consegue acessar com facilidade o tríceps. Vamos no chão, vai, tá ali cara, 5, 6, 7, 8, 9, 10, boa filhote, vamos finalizar aqui, vem, vamos filho, tá acabando hein, 2, 3, olha o pezinho como aumentou lá, 5, vai sim, vem, 1, 2, 3, 4, mais um, 5, deixa eu ver o tricepsinho, como é que tá, dá até pump ó, tá durinho cara, olha lá, olha o ínculo é que se cuide viu, Zancanelli, você não é ninguém na fila do pão, esse é meu filho, já falha, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai, 10, vamos mais duas, 1, mais uma, 2, dobra o braço agora, deixa dobrar, Devagar, devagar, vem voltando, tá bom garoto, treino finalizado, braceta dolorida, tem fome? Muito, a barriga chega tá doendo, já tá arrancando, então vai lá se pesar, ver como é que tá seu peso, Vamos ver, pra ver se ele perdeu alguma coisa, Perdeu, tá com 66.4, ponto 4, ponto 10, tá com 66.10, 66, vamos arredondar, Tem que ficar com 68 agora, depois do lanche, hein? Partiu o lanche, vamos lá, chegamos, Baby Burger é o local, sigam Baby Burger e venham conhecer que esse lugar é muito bom, O Igor comeu da outra vez, a gente mandou pra ele, né? Lembra? Já vim experimentar, foi o Akriano que gravou pra gente, né? Foi, o Igor gostou? Gostou, aqueles hambúrguer lá, era maneiro. Então, viemos conhecer, viemos conhecer, ó, e fazer o post-treino. Bebezinho ali, ó. E aí, meu João, como você tá? De boa? Tudo bem? E aí, tudo bom? Esse hambúrguer mesmo, vai gostar, vai gostar. E aí, beleza, tudo bom? Prazer, e aí? Quero que vocês alimentem, meu filho, vocês alimentam? Ele precisa comer, ele precisa comer bastante. Vamos lá. Ó, faz o seguinte então, vou deixar vocês definirem, nós comemos bem, não tem nenhum problema. Faz bastante espaço pra gente conhecer quais são os sabores e depois você apresenta pra gente. Deixa eu lá, acho que... A gente vai querer também batata, entrada, a gente tem uns bolinhos também, mano. Ah, eu vi que é um bolinho que eu vou querer, cara. A gente tem uns bolinhos também. Ó. Tem uns bacalhambas, velho. Nossa, dá uma coxinha e um... Ah, um de cada, um cremosinho, um boteco, um piu-piu. E um vovózinha também. Um de cada. Vamos experimentar. Fechou? Toquinho a zero pra acompanhar. Pra dar uma equilibrada. Bora lançar ali nos Smash Burger aqui então. Vocês tem suco? Vocês tem suco? Vocês tem suco? 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 Do que vocês tem? Ó, tem esses sabores aqui, ó. A gente trabalha com essa linha de suco da No Brand, ó. Cada linha 10 é um sabor. Então tem o de morango, maçã laranja e framboesa. Tem o de laranja, maçã cereal e cenoura. Tem um que é só de uva. Ah, então eu vou trocar. Filho, escolhe um suco aqui pra você. Já tá nessa fase. Tomando suco essas horas? Vai tomar suco, cara. Cara, eu vou querer um de laranja. De laranja. De laranja pra ele, eu quero um de abacaxi. Ó, esse é o primeiro suco, cara. Primeiro suco. É isso, Julio? Primeiro suco dele. Primeiro suco? Suco de prostrate, né? Hoje você vai tomar o suco. Tomarei o suco hoje, cara. Hoje é o dia do suco da criança. 2 deagra. Tá, por favor. Aí eu vou fazer alguma coisa? Aqui em casa 이제 vamos ter uma linha pra você. Mascher eu vou fazer alguma coisa que é mais difícil, ok? Mascher eu vou ter uma paura você desenhosaressero esse seguro. Vou usar como se fossem as secaitão de bordas em casa. E lá em todo lugar está no pra você. Sep gatheredチão tudo, Instagram trabalhando. Tudo de agente pedidemontas, podemos fazer uma coisa que mais rápida. T 234K doường Nelson, HD?! E aqui tem uma coisa que nós vamos répondre, ele ganhar muita coisa gordita de pressão que você que isso se Esmeral. Música Fome demais, meu filho, aqui também. Estamos aguardando. Quantos esmestos está criando comerá, hein? Olha, ali tem uns 12, ele já não foi. Esse cara que tem fome na tua cozinha, mano, acaba com tua geladeira. É, então. O Júlio sempre faz estrago. Vamos ver o filho, né? Hoje tem que representar. É que eu não gosto de demorar muito pra comer. Mas você sabe que tem que mastigar, então. Tem que mastigar rápido pra poder engolir comida rápido pra poder comer mais. Porque senão, daqui a pouco passa a sensação de apetite e você não consegue mais comer. Júlio, quanto quilo você acha que ele ganha? Ah, cara. Você acha que dá pra ver o quilo? Seria o mínimo de aceitável, mas o ideal seria dois. E aí? A meta é essa. A meta é essa. Vamos ver o quanto que você consegue. E a gente volta lá pra academia pra pesando. É isso. Tchau. 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 Se fica temperado na manteiga de garrafa. A nossa coxinha sem massa. Coxinha sem massa? Sempre temperada, também. Só tem aqui. Só aqui. Melhor impulsivo, velho. Esse daqui é um bolinho de cupim defumado. Também muito gostoso. Vou dar uns lacksinhos pra vocês. Vai, filho. Ó. Esse daqui é o Texas. Um duplo smash com queijo cheddar. barbecue e cebola roxa. Esse daqui é o catu. Um duplo com catupiry e bacon. Nossa. Se você comentar o desse, porque ele já ficou fome. Esse também é smash, moduplão. É um duplo com queijo prato, alface, cebola picada e um mundo especial com picles também. Da hora também. Então toma. Nossa. Esse daqui é o menorzinho da casa, mas dá pra mandar uns três. Você vai comer certeza, Julião. Três originalzinhos. Vem com ketchup, mostarda, picles e cebola picada. Com American cheese de queijo. Maravilhoso, hein? Muito bom. Esse é o saladinha. E esse daqui é o caipira, que vem com ovo, bacon, maionese e um burger de 160 gramas. Tem mais que bater. Esse daqui é um especial que a gente faz a cada um período a gente vai mudando. Eu tenho que ler. Ele é um burger de 160 gramas, mussarela, mussarela, flor de late, confite de tomate e um molho pesto. Olha. Tem que começar nessa daí, filha. Mamma mia. Esse daqui é o seu, hein, mano. É o meu. É o padrão. Aquele ano já tá no segundo, hein? Tá no segundo lanche, filho. Vou começar agora, então. Eita porra! A mão de hidroalimentar do lanche. Que isso! Caralho! O maluco é uma draga! Pra não sujar, entendeu? Sujar e moliu, Júlio! Chega mais pra cá, pô. Nossa, Oi, se liga, Júlio. As braças não me ligar, tá comendo? Ai, matou no chão. Boa, é assim que o barulho de comer. Homem. Não acho, filho. Nossa, o Júlio acabou com ele. Você tava no segundo, cara. O Júlio tá no segundo agora. Tu tem todos os citos? Até por isso. Bom. Bora, né? Não pare. Vamos, filho. Vamos. Ainda bem que o projeto tá criando. Tô até na dúvida em qual que eu tô criando. Quanto de bandido você dá? Quatro. Quatro. Vinte e cinco por cento em cada bandido. Aproximadamente isso. Ele tem até cor. O lanche é pequeno, velho. Eu sei que o lanche é pequeno, mas a minha boquinha não... Hum, não estanca o... Metade. Ó, vai. Caralho, metade do lanche foi embora. Segura. Tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não aguento mais. Mas não tá mais, Júlio, porra. Maravilha. Eu não aguento mais, né, cara? Calma aí, né? Você comeu um lanche. Ué, eles mexem ainda, velho. É só um lanche normal. Um lanche com os coxinhas. Acho que ele falou que ele tava com uma falta. Ele comeu um do menor e sem afano. Não, comeu um de saladinha, etc. O agriano que tem que ficar grandão, pô. Eu tenho que emagrecer. E aí, filho? Ninguém fala. Ele só come. Vamos lá, concentrado. Tá escorregando, pô. Não tava conseguindo, eu me neguei que deixou depois de hoje. Pô, eu vou abrir esse bolsozinho, né? Não vai, cara. Não vai, filho. Não vai. Que decepção, velho. Vê se o agriano abre. Filho. Mostra pra ele, é agriano. Filho, se o agriano abrir, aí ele te mata. Vai, filho. Vai, filho. Tá escorregando aqui, todo mundo. Pá, tá escorregando, né? Você passou óleo aí, né? Nada, filho. Ah, não. Mentira! Pro mundo! Demorou um ano, pô. Mentira! Eu nem tentei esse tempo inteiro, Ju. Boa, filho, boa. É isso. Tá mais forte que ele, é isso aí. Tá mais forte. Você é filho de um deus. Tô me sentindo naquele almoço de domingo, tá ligado? Tu amassa tudo que tu tem pra amassar, dá aquele sono. Oi, Ju. Tu dorme no chão. Tá bom? Boa. Meu Deus, sensacional. Sensacional. O Júlio, quando tu treina, a cabeça cresce também, maxilar, essa de porra, assim, ou tu já tinha esse cocão, beijos e sangue? Já tinha. O Júlio tem uma teoria. Explica pra ele sua teoria. O cara com a cabeça grande é uma estrutura favorável pra crescer. Boa. É verdade. Faz sentido. Fica profissional em algum momento. Essa é a minha teoria. O Macriano, não sei. Esse pescoção dele sonha, será que? Você viu o pão de jadão dele? Parece um pão de açúcar, velho. Olha isso. Rapaz. Nossa barriguinha dele, Júlio, que tá mostrando aí. Vai se lhe engrava. Três meses. A perna não tá cheia ainda, cara. Parece um pneu, mano. Parece um pneu, mano, que te tratou, tá ligado? Caralho, velho. É verdade. Caralho, foi uma parede. É uma parede. Foi uma parede com textura. É isso aí, Julião? É isso aí. Bora pro CT. Vamos voltar para o CT. Vou colocar o Rolgiano na balança. Será que você comeu quanto aí, Sérgio? O que eu aumentei? Acho que é um quilo. Um quilo. Quilo, pelo menos foi. Vai ter sentido. Se não for um quilo, vai ter que treinar de novo e voltar pra cá. Pra barriga tá assim, tem que ser um quilo. Aí. Se não for um quilo, o quê? Vai ter que treinar de novo e voltar. Vai treinar de novo pra dar fome e voltar aqui pra completar. Entendeu? É o Eurotreino. É o Eurotreino. Eita. Tomara que você tenha. Partiu, então? Bora. Bora. Vamos lá ver o resultado. Chegamos. Agora ver quantos quilos o Acriano ganhou com essa refeição. É louco. Ganhou não, né? Ficou mais pesado. Isso que é alimento. Mais peso que ele ganhou. Vai, filho. Sem o celular no bolso. Pode passar, Nuvem. Pode passar, Nuvem. Trouxeram hamburguinho? Ah, trouxeram. Eu vi lá. Ah, eu vi. Vamos logo. Deu essa filhada. Vamos, Crêus. Péssimo. O bicho comeu, hein? Ó, 1,2. 1,2. Tá bom. Pra quem tá começando agora a comer um quilo igual a você. Espero que ele coma. Agora tem mais três refeições hoje, hein? E aí, Juliano? Aprova disso. Aprova disso? É isso aí. Deu até um soninho agora, mano. Encher o bicho. Soninho? É um soninho. Aprova disso.